Então pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje vamos fazer um passo a passo de uma foca para jardim. Foi muito pedido, entendeu? Aí eu vou começar a fazer a partir de uma garrafa pet dessa de refrigerante. Certo? Aí aqui ó, vamos cortar, no caso eu já cortei aqui. Aí eu vou só abrir mais um pouquinho com a tesoura. Fique assim. Aí vamos pesar de papel, arame, fita, alicate, certo? Cortar aqui ó. E fique assim. Prender aqui com a fita. No caso aqui é a cabeça e aqui é o corpo. Certo? O que vamos fazer agora ó. Encher de papel. Aqui assim. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Ó pessoal, a parte das barbatanas estão aqui prontas, vou deixar assim ó, e vai ficar mais ou menos aqui pra frente ó, vai ficar assim, aí eu vou preparar aqui a nata de cimento pra envolver tudo isso. Ó pessoal, eu dei mais uma puxadinha pra cá, que eu quero que ela fique bem em pézinha, certo? A foca, então ficou assim. E aqui nós temos já tiras de tecido ó, envolvido na nata de cimento. Eu botei a olho mesmo, eu só medi mesmo o recipiente grande e fui colocando o tanto que eu queria. E vocês passam mesmo em casa. E agora só ó... Ó pessoal, agora eu vou colocar aqui o par de nadadeiras. Eu tenho dito antes que era barbatanas, mas me desculpa, é de nadadeiras, certo? Então vamos colocar aqui. E a outra aqui do outro lado. Tem que ficar assim. E agora eu vou esperar secar por 24 horas pra gente começar a modelar, ok? Ó pessoal, a foca tá aqui ó, secou. E agora vamos começar a modelar. A massa é essa daqui ó, de uma de cimento pra onde a areia é peneirada. Eu vou deixar a receita dessa massa na descrição do vídeo, certo? E no card também. Então vamos começar a preencher essa parte aqui, ok? Vamos obedecer a todos aqui ó. E agora vamos lá. Tchau, tchau. Ó, pessoal, com o bolo de massa aqui, ó, vamos fazer o focinho aqui, ó, aqui pra cima, certo? Com a esteca, ó. Tchau. Aramiga alvanizado, ó, vamos colocar aqui, porque essa foca vai segurar uma bola no nariz, certo? Aqui vai só os bigodinhos. E agora vamos esperar essa peça secar por 24 horas, pra gente terminar. Ó, pessoal, você pôr aqui a foca, certo? E agora vamos trabalhar na bola. Eu já tenho essa bola ali, eu vou pôr aqui, certo? Como ela é muito pequena pra colocar aqui no nariz, a foca, eu vou colocar papel. Fazer uma bola de papel aqui, ó. Então, pessoal, já envolvi aqui, ó, na fita crepe. É aqui. Vou abrir aqui, ó, tanto que dê pra colocar aqui, ó. Vamos precisar também dessa atadura aqui, ó. Vende em qualquer farmácia, certo? E essa nota aqui de cimento, cimento, cola e água. O que é que vamos fazer agora? Vamos colocar aqui. Com o pincel, ó. Então, fica assim, pessoal, ó. Certo? Vamos usar aqui a mesma nata. Pra esse que serve, esse aramezinho que foi colocado aqui. E com essa mesma cauda, com essa mesma cauda aqui, ó, vamos só impermeabilizar. Fazer mais um detalhezinho. Vou fazer um lacinho na cabeça da foca, ó. Fiz uma coxinha. Aqui, ó. Pronto, agora vamos esperar por 24 horas a peça secar e voltar pra pintar, certo? Ó, pessoal, a foca aqui já pinta ela de branco, certo? Já deixei bem adiantado pra vocês, ó. Então, as tintas que eu vou usar são esses pigmentos mesmo que eu uso, xadrez. Dentro de todas as tintas eu coloquei um pouquinho de purpurina dourada, certo? Todas as tintas eu fiz com tinta branca. Tinta branca pra piso ou pra parede. Vou finalizar com um verniz spray pra uso geral, certo? Então, vamos começar pela bola. A bola vai ser vermelha. A bola vai ser vermelha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto